Jair Bolsonaro não é liderança e deveria sair do governo. A opinião é do cacique Raoni, que em entrevista coletiva hoje na Câmara dos Deputados, se defendeu das acusações feitas por Bolsonaro. Raoni é mundialmente conhecido por defender os direitos dos povos indígenas. A reportagem é de Welson Karinovski. De etnia Kayapó, a maior liderança indígena do Brasil, o cacique Raoni chegou ao Congresso Nacional recepcionado por dezenas de pessoas. E foi aplaudido no percurso até o Salão Verde da Câmara, onde concedeu entrevista coletiva para falar sobre as acusações feitas contra ele pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira em discurso na ONU. Em sua língua nativa, Raoni iniciou a fala de forma conciliatória, disse que o pensamento dele naquele momento era apenas de paz. Em seguida, endureceu o discurso e lamentou o fato de Bolsonaro o ter acusado de ser um instrumento de manobra de países europeus interessados em explorar nossas florestas e riquezas. Ele afirmou que se preocupa com o futuro do Brasil, ao contrário do presidente, que deveria deixar o cargo. A fala de Raoni foi curta, mas ele deixou ainda um recado sobre o papel que procura exercer em relação ao meio ambiente. A minha luta é pela preservação do meio ambiente, que hoje todo mundo está voltado os olhos para a destruição do meio ambiente. E o trabalho dele é para fortalecer, para preservar o meio ambiente para todos. O ato reuniu parlamentares de todos os partidos de oposição do Congresso Nacional. Alguns pediram desculpas a Raoni em nome do país e lamentaram a postura radical e desrespeitosa do presidente na ONU. O cacique Megaron Chuka Ramay disse que Bolsonaro mente ao afirmar que os indígenas também são responsáveis pelas queimadas no Brasil. A deputada Joaneu Apichana, única representante indígena eleita em Brasília, disse que a Amazônia, ao contrário do que afirmou o presidente, é sim um patrimônio da humanidade. Absurdo. Ele não entende nada da questão da irresponsabilidade compartilhada. Nós não estamos numa ameaça à soberania nacional em proteger um bioma. É porque justamente a Amazônia tem uma significância universal para todos os povos. É da Amazônia que vem a necessidade de manter o carbono, a necessidade de proteger e combater os efeitos das mudanças climáticas. Eu me lembro de um ato como esse, nas escadares, quando o Lula no passado esteve aqui. Coisa parecida, porque funcionários da casa, parlamentares de diversos partidos, funcionários, enfim, todo mundo, a imprensa completamente presente aqui. Foi um ato de muito simbolismo. Simbólico porque o cacique Raulí representa verdadeiramente a causa indígena no Brasil. Simbólico que é uma resposta ao que o Bolsonaro fez contra a causa indígena ontem nas Nações Unidas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.